Mineirinha Ai eu queria, o que é que eu sempre queria? Uma mineira natural lá do sertão Ai eu queria, o que é que eu sempre queria? Comer coaiada, queijo fresco, requeijão Ai mineirinha, mineirinha, meu amor Na roda do teu cabelo, corre, água e nasce, provo Ai mineirinha, mineirinha, meu amor Na roda do teu cabelo, corre, água e nasce, provo Ai eu queria, o que é que eu sempre queria? Uma mineira só pra me fazer carinho Ai eu queria, o que é que eu sempre queria? Casar com ela pra nós dois viver sozinhos Ai mineirinha, mineirinha, meu amor Na roda do teu cabelo, corre, água e nasce, provo Ai mineirinha, mineirinha, meu amor Na roda do teu cabelo, corre, água e nasce, provo Ai mineirinha, mineirinha, meu amor Na roda do teu cabelo, corre, água e nasce, provo Ai mineirinha, mineirinha, meu amor Na roda do teu cabelo, corre, água e nasce, provo Ai mineirinha, mineirinha, meu amor Na roda do teu cabelo, corre, água e nasce, provo